e aí galera tamo aqui ó eu tô aqui debaixo do suai da casa e os que tem um buraco debaixo agora vou tentar desmoronar e ver se tem um coelho lá dentro e fechar esse buraco aqui tá debaixo da casa eu vou tentar quebrar aqui um concreto vou quebrar esse concretinho aqui e cavucando para ver o que que tem aqui dentro ver se tem coelho ou não então galera se você quer saber se vai ter ou não é continue assistindo se inscreve no canal e de seu like podem fazer essas burris aqui ok é longe ainda não cabe a mão maior que o braço vou tentar desbarrancar um tanto aqui para ver se não consegue achar eu tô debaixo do suai da casa tá aqui tá vindo reforço é esse é um martelo um facão e aí 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 tá aqui debaixo da casa vai demorar um pouco e aí 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 e não sai do vídeo e não sai do vídeo por favor e aí 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 Sofrimento nosso Todo mundo que quiser assistir Assiste Por favor, assiste E aí galera, pegamos dois coelhos Pegamos dois coelhos aqui Dois coelhos Aqui ó Um E mais outro aqui, um branquinho Ah, mas que coelho da mãe Olha o dedão na frente E dois aqui Dois coelhos Dois coelhos Olha aí Vocês coelhos aqui São filhos da mãe Coelhos de coelhos filhos da mãe Olha, esse aqui é meio Cinza, misturado Com amarelo Olha o outro aqui Aquela peluda Olha esse aqui Olha Olha o cara do bicho Amarelo Achei que era amarelo Deu trabalho Esse aqui é meio Com pelo Não é que é amarelo Ah, mas que coelho Vai E aí Tá Vai 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 Vai